E fala seus batata, tudo de boa rapaziada? Não, eu tô de boa mano, espero que vocês também tão de boa Rapaziada, como vocês tão vendo no título mano, hoje não é meu dia, na moral, hoje não é meu dia rapaziada Hoje não é meu dia, vocês vão ver no vídeo o porquê, o motivo Só bora jogar aquele contra squad aí né rapaziada Tô muito desanimado hoje, na moral, hoje não é meu dia, tô bravo Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra fortalecer Porque hoje não é meu dia não, tamo junto rapaziada, fui Voltando aqui né rapaziada, vou nem comprar pistola aqui mano Na moral rapaziada, sabe um dia que você tá jogando Free Fire e você só perde Você não ganha uma, papo reto, você não ganha uma Não, tipo assim, você ganha, tá ligado? Eu ganhei várias hoje, tá bom, mas na hora que eu apertei pra gravar rapaziada Só fiz merda rapaziada, eu vou mostrar uma história aqui no final dessa partida aqui Dessa partida não né, no final aí ó, só travando pra caramba Tá foda rapaziada É, ó meio pra cacete aqui Na moral, tipo assim rapaziada, eu ia gravar um vídeo de noção pra vocês Só que só deu errado, tá ligado? Só deu errado rapaziada, só deu errado Ó, parou aqui o meio ali, tranquilo né De boa, tá tudo dando errado mesmo Não tá nada não, dei capa no outro ali Meio pra caramba, papapara, minha equil de novo Tá bom, nice, tranquilo É, essa aqui é a minha Essa aqui é a minha Ó, papara de novo, tá tranquilo Não rapaziada, é, chega a falar de papara Tá ligado? Hoje não é muito dia não, na moral Já falei isso aqui 50 vezes, vou falar mais 50 Porque hoje não é muito dia não, na moral A porreta rapaziada, o vídeo é esse aí, tá ligado? Rapaziada, vou falar legal pra vocês Sabe aquele dia que você só faz merda Mas você não faz uma coisa certa, cara Não é que eu não tô fazendo merda Que é azar mesmo, na moral Nem no Contra Squad eu tô indo bem, pode ver aí Na moral, rapaziada Vou mostrar meu histórico pra vocês, rapaziada Mano, na moral, se eu matei um Se eu matei um foi muito Você já veio no histórico aí É muito azar, rapaziada Tô tentando gravar desde as meia-noite Desde as 11 horas da manhã 11 horas da manhã Eita, poxa, que azar esse Desde as 11 horas da noite, né, rapaziada Agora é 12h50 da manhã Que eu tô narrando, né Então, rapaziada Tá foda Tá ligado? Também vou trazer o conteúdo da hora pra vocês, rapaziada Que é sobre noção de jogo Tá ligado? Eu ia trazer hoje Só que como tô com azar do caramba Não deu pra trazer, entendeu, rapaziada? É celular travando Mas não é desculpa não Não é o celular não, rapaziada É que eu tô no azar mesmo Só tô morrendo Eu tô subindo o capo, ó Ó, ó Pode ver, ó Eu subo a mira, mira, cata lá no deus Lá, cai e não cata muito Meu Deus do céu, rapaziada Tô muito no azar Na moral Vou dormir como hoje? Tristão Cansado Era pra eu me narrar esse vídeo como? Mortão Que eu já tô com sono pra caramba A minha senhora tem aula, hein Já pensa, ó Toma capa também Que agora eu já tô bravo Tá ligado, rapaziada? Deve ter gravado esse vídeo aí como? De mal tempão já, cara Na moral Mas deixa aí, rapaziada Tipo assim, eu tava Desde quando deu uma hora da manhã Eu já tava pensando como Não vou gravar não, mas Ainda bem que eu consegui gravar um vídeo aí, né Rapaziada Gravando contra o squad mesmo Porque se eu fosse gravar esse É Ranquear Deve ter que cortar toda hora Porque eu tava morrendo que nem bosta Na moral, rapaziada O cara é camisa de ouro Nada contra, tá ligado? É camisa de ouro Mas, poxa Aí tá me humilhando, né Se fosse pelo menos de mestre assim Aí Era bom morrer Mas, pô O cara vem de camisa de ouro Me humilhar é foda Poxa Aí é complicado, né, rapaziada Que nem o Teddy, ó O Choco Chico Chicoleira Sei lá como o nome Não precisa desgrama aí Olha a blusa de mestre O cara matasse Porque essa blusa É até aqui Agora o cara Ficou uma blusa de ouro Me espanca Aí é muita sacanagem, né, rapaziada Poxa Aí, pô O cara tá falando assim Eu sou ouro E tô espancando um otário aqui, ó Pô, aí é foda Hoje Se eu fosse dar uma patente Pra minha fase Hoje eu tava no bronze Na moral Porque eu tô mal Vai se ferrar Eu peguei Esse modo aqui, rapaziada Contra o squad Bom pra treinar, tá ligado? Mas nem pra treinar Eu tô com sorte, rapaziada Meu Deus do céu De adágua eu tô horrível Ó, não sei nem se eu acertei O time do cara Se nem que eu acertei, não Se não eu já tinha matado o cara Eu acho, né Nem sei Onde tá essa desgrama aqui, velho Nem sei, né, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Ó, ó, ó Tô, mano Tô cego, tá ligado? Se você pensar Ele tá fingindo Que o dia dele não tá bom Ele tá Ele tá de sacanagem Rapaziada Tem dia que você ficar Não sei se é só eu Tá ligado? Mas tem dia que Pelo amor de Deus Tem dia Quando eu vejo Que eu tô horrível Eu nem gravo Tá ligado? Mas vou gravar isso aqui Pra vocês verem Que nem toda a partida É que eu dou boiá não, rapaziada Vocês pensam que é o que? Eu gravo um vídeo E dou boiá E é isso aí? Vai nessa, rapaziada O negócio é difícil, tá? Fica nessa aí, seus bobinhos O negócio tem que gravar Uns 10 15 vídeos aí Demorando Tipo assim Hoje no caso Tô gravando 10, 15 mesmo Porque com azar Eu tô Pelo amor de Deus Mas normalmente Não vou mentir pra vocês não É uns 5, 6 vídeos Às vezes o primeiro O segundo Sabe? Quando eu jogo mais na manhã É porque eu gosto de jogar ruxadão É difícil de gravar, né? Porque eu gosto do ruxadão completo Eu gravo ruxadão E o boiá ainda, né, rapaziada? Aí por isso Fica difícil de sair Só que na moral, velho Na moral Seus batatas Tá foda Mas sabe, rapaziada Vou reclamar não, né? Porque nem todos Gsg é de vitórias Toma Já vou Cegu Meu Deus do céu Tentar dar uma desculpa Naquele cara ali Meu Deus Errei Errei novamente Ah, tá bom Vou errar tudo aí, né, rapaziada? Não vou acertar um tiro Fazer o que, né, rapaziada? Na última partida Eu não matei Foi ninguém, eu achei Tudo bem aí, ó Só vai tirando o caminhão ali Pra ver se eu acerto Eu errei o tiro E ainda contou que eu acertei Pra você ver que o jogo aí Deu um pingo de sorte pra mim, né? Eu tirei do lado E o cara acertei, né? Será que a dar pra tabugada? Nem tá Essa do grame Eu errando tiro Meu Deus, rapaziada Eu não vou nem conseguir Matar esse cara ainda Fica vendo Vamos pra Pare-me aqui de novo Já tô até vendo Essa miséria Ó Ó a desculpa Ó Errei É meio Poxa Rádio onda, rapaziada Poxa Rapaziada Fica no vídeo Ainda que não acabou, não Eu tô bravo, rapaziada Vou mostrar meus históricos pra vocês Pra vocês verem que não é mentira minha Tá entendendo? Que essa partida aqui Eu acho que eu joguei bem ainda Tá ligado? Eu acho que eu joguei bem Porque o que eu tô fazendo hoje aqui Rapaziada Pelo amor de Deus Ó lá Fui carregado Ó O outro ali matou 52 O outro 25 O outro 9 E eu matei 1 Beleza Tranquilo, rapaziada Fui carregado Comenta aí Hashtag Recarregado Agora vou mostrar meu histórico aqui pra vocês Rapaziada Na moral Vou mostrar meu histórico aqui pra vocês Verem que não é mentira minha Tá ligado? Mano Vocês falam que é mentira minha Eu vou dar uns tapão em você Rapaziada Ó Ó Já vou pular direto pro histórico aqui Tá ligado? Deu um boiá só Que foi agora Ó Ó Ó Ó Desgrama do histórico Rapaziada Tá bom Outra ali eu matei 5 Mas não deu boiá Então não conta A outra foi abandona ali Que eu não sei nem por que eu abandonei Tava o puto e sei lá o que aconteceu Ó Ó Fora o que isso não dá pra ver Tá rapaziada Fora o que isso não dá pra ver ali Tá Que bom que tá foda Rapaziada Aí meu perfil Meus bagunho É isso aí rapaziada Esse é o vídeo Estamos de ter nóis Fui